Esse é um dos principais problemas que a galera tem, porque as pessoas têm medo de prospectar, as pessoas têm medo de falar com o empresário. Como eu comentei na minha jornada, cara, ou eu vendia meu carro que eu gostava muito, ou eu tinha que dar um jeito. Eu sentei a bunda na cadeira, eu criei uma lista de prospecção. O que é criar uma lista? Eu quero atender esse tipo de cliente. Ah, imobiliária, revenda de carro. Criei uma lista ali no Excel e sentei a bunda na cadeira e comecei a ligar. Ah, confesso pra vocês que as três primeiras ligações do dia, eu tava soando gelado, nervoso assim, uma tremideira na mão. Mas é normal, né? Normal, normal, absolutamente normal. Só que depois da terceira, da quarta, cara, tava tranquilo. Tipo, ninguém me sequestrou nada, tava tudo certo, eu tô vivo. E isso é normal pra todo mundo. E eu falo pra galera, cara, continua, você tem que fazer o que precisa ser feito, tá? Esse caso da minha prospecção, quando eu comecei, eu fui assim, Code Call, prospecção, Outbound, que a gente chama, né? Quando a gente vai até o potencial cliente. É uma das principais formas de aquisição hoje na agência também. E não só da agência, tem gente que tá mal acostumado, ai, não quero ligar e tal, cara. As maiores empresas do Brasil, as maiores empresas de venda e de serviço, a melhor forma de aquisição deles é o sistema de Outbound. Ligação, tem leito ali e faz ligação. Então, se, cara, empresas que são unicórnios brasileiros estão fazendo isso, porque eu com a minha agência não vou fazer, tá? Então, essa é uma estratégia de prospecção, só que existem dezenas de outras estratégias de prospecção. Desde estratégias mais básicas, estratégias mais avançadas. Vou falar duas aqui. Uma, estratégia de influenciador, que é uma estratégia que eu criei, que a gente utiliza influenciadores digitais para estarem prospectando clientes pra nós. A gente faz uma negociação com eles ali, e através de um storytelling que a gente cria, o influenciador vai contar um pouquinho do nosso negócio e vai fazer o pitch de venda, tá? Pra gente. Eu fiz com essa estratégia, já funcionou. Eu que criei ela, eu que desenvolvi todos os ganchos. Tem um aluno nosso ali, o Ricardo, que simplesmente ele pegou essa estratégia, ele meio que hackeou, ele pegou um influenciador muito bom, que era um influenciador que falava com empresários. Então, porra, é o público que a gente atende. E ele fechou mais de 100 mil reais em vendas utilizando essa estratégia. Ele gerou 80 contatos no WhatsApp dele, desses 80 ele fez umas 50 reuniões e vendeu ali 25 a 30 contratos de uma vez. Recorrente, né? Que você vende ali por 3 meses, 6 meses. Utilizando estratégia de prospecção. Ah, tem vergonhazinha e tal? É a estratégia de influenciador. Outra estratégia que é muito boa. Tem alunos que utilizam isso daí pra faturar, porra, 5K, 10K mês, que você utiliza o Google Meu Negócio. Porra, toda empresa precisa ter uma ficha de Google Meu Negócio hoje. Quando a gente pesquisa algum restaurante, a gente não vai lá no Google pesquisar, ver as avaliações. Então, cara, você usa esse gancho do Google Meu Negócio, você define uma rua na cidade, em Balneário Camboriú, porra, vou abordar essas empresas aqui. Vai com a fichinha bonitinha ali. Tem alguns gatilhos, alguns ganchos assim pra utilizar, um crachazinho de identificação. Mas utiliza isso daí. Dificilmente você vai conseguir vender um serviço de 2 mil reais assim, frio, pra alguém na hora. Mas você consegue vender a 300 a 400, e já é a entrada ali, pra depois você fazer um order bump ali, um upsell, e fazer uma venda maior ali da prestação de serviço, pro cara te conhecer. Porra, você aborda, trabalha de manhã, 3 horinhas da manhã, cara, você vende 2, 3 vezes, você faz mil reais por dia. Só que, tem que executar, tem que tirar a bunda da cadeira, e tem que ir pro campo de batalha. Então, essa daí é outra estratégia de prospecção, Google Meu Negócio, estratégia de influenciador, estratégia de outbound, e claro, estratégia com tráfego pago também, prece de investimento. Existem dezenas de funis hoje, pra fazer aquisição de clientes, tá? Desde o mais básico, de você mandar campanha pro WhatsApp ali, fazer negociação, desde você utilizar a landing page, você faz uma captação de landing page, manda pra um formulário, de agendamento automático ali, de reuniões, desde fazer, teve uma de um... Mandaram essa semana também, foi com um webinário. Basicamente, ele hackeou a cold call. Ele, como assim, hackeou, Léo? Em vez de fazer o cold call, ligar e oferecer o serviço, ah, Bruna, tal, aqui, eu sou Léo, trabalho com isso, quero agendar uma reunião. Simplesmente, ele causou nela o interesse, em uma aula, em um webinário, ó, tal dia eu vou fazer um webinário, onde eu vou ensinar sobre anúncios patrocinados, sobre tráfego pago. Teu concorrente já confirmou aqui, presença. Mandou as pessoas pra um grupo de WhatsApp, mandou num grupinho ali, ele colocou, ligou pra 40, colocou contato com 29, colocou 18 pessoas no grupo, 13 participaram da aula, 13 pessoas, vendeu 6 contratos.